E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você chegue aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e já ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que agora estou aqui no canal com mais frequência. Inclusive hoje, em pleno domingo, né, estou aqui para atualizar vocês e contar aí as novidades das últimas do Palmeiras. Ontem eu não consegui gravar, mas hoje bora pro giro de notícias. Então peço que vocês sigam comigo até o final pra vocês entenderem tudo e também não esquecerem de deixar o comentário de vocês, que eu leio tudo, gente. Então é sempre muito importante, tá bom? Bom, pessoal, eu queria começar falando sobre o atraso aí do retorno dos clubes, né, de São Paulo. Eu trouxe pra vocês durante a semana que o futebol, né, os jogos, os treinamentos iriam voltar a partir do dia 15, segunda-feira, mas o Gagliotti deu uma entrevista dizendo que não vai liberar, né, os treinamentos do Palmeiras se a vigilância sanitária não autorizar. Que ele está muito preocupado, não só com jogadores, mas com comissão técnica, com funcionários, com todo mundo em si que faz parte do Palmeiras. Confesso pra vocês que eu admiro essa postura dele, que foi um dos poucos presidentes que realmente levou isso muito a sério e que desde quando começou toda a pandemia torceu pra que parasse logo, pra que não continuasse os jogos, pra que não afetasse todos os atletas. Vocês sabem o quanto eu sou crítica ao nosso presidente, mas se precisa elogiar, eu não vou deixar aqui de falar pra vocês, porque eu já falei pra vocês que a única coisa que me interessa é esse escudo, essa camisa, o Palmeiras. Então se precisa elogiar, a gente elogia. Se precisa reclamar, a gente reclama também, não tem rabo preso com ninguém. Mas pra mim é plausível saber que ele se preocupa com todos, né. Mas enfim, espero que isso se resolva logo, que brevemente o Palmeiras possa voltar, né, que os treinamentos, os jogos, porque todos estamos agoniados, mas eu já falei pra vocês em vários vídeos aqui, que eu só quero que volte quando eles tiverem 100% de certeza de que ninguém será afetado, porque a vida de todos ali são importantes, né. Não só de um atleta, mas de um funcionário, desde qualquer cargo que tenha dentro do Palmeiras, qualquer vida não deixa de ser importante. Beleza? Eu queria atualizar vocês sobre e comentar também, gente, sobre aí a possível saída do Jailson. Por que nós estamos falando de possível saída de goleiro do Jailson? Porque, gente, o contrato dele vai até dia 1º de julho e o Palmeiras não sinalizou, não tem vontade de renovar com o Jailson. Então, no momento, nós contaríamos com o Everton e o Vinícius, né, que é o goleiro da base. Fico um pouco indignada? Fico, tá? Porque vocês sabem que a minha vontade era que o prazo estivesse no elenco do Palmeiras. Então, quando tinha feito muita aquela bagunça que não foi renovado, né, com o prazo, que eles preferiam ficar com o Jailson, eu achei que o Jailson ficaria por mais uns 2, 3 anos aqui no Palmeiras. Todo mundo sabe que o Jailson já tem uma idade avançada, mas por toda a palhaçada, pra mim que foi palhaçada, que fizeram com o prazo, né, o Jailson teria aí uns anos a mais no Palmeiras. Mas, pelo que foi dito aí pelo site do UOL, o Palmeiras não procurou o Jailson e parece que não tem interesse em renovar. Então, tipo, eu sinto muito triste com essa informação, muito mesmo. Ah, Cássia, mas o Jailson não seria utilizado como titular, você tá chorando à toa. Mas, em vez do Jailson, nós poderíamos ter o prazo, que era um jogador que eu já falei milhares de vezes, que eu preferia que estivesse no Palmeiras, por tudo que ele representou ao Palmeiras, até por se aposentar no Palmeiras, sabe, que foi, pra mim, um dos maiores jogadores depois que a gente foi rebaixado aí, né, pela segunda vez, um jogador que quis continuar aqui no Palmeiras, que fez tudo pelo Palmeiras, que conseguiu a Copa do Brasil com a gente, também brasileiro, junto com o Jailson. Mas, enfim, gente, fica aí um pouquinho da minha indignação querer saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, gente, o que saiu na mídia ontem é que o Cruzeiro também estaria interessado em mais um jogador do Palmeiras. Surpresa, Cássia, nenhuma. Segundo o presidente e dirigente, eles têm um bom relacionamento com a diretoria do Palmeiras, eles estariam interessados em nada mais, nada menos que o Vitor Luiz. Isso mesmo, gente. Cássia, por que o Diogo Barbosa não vai embora? Ah, boa pergunta. Também queria saber a resposta pra responder a vocês. Mas eles querem o Vitor Luiz. Cássia, mas o Vitor Luiz não é titular no Palmeiras. Não é titular no Palmeiras, mas é um jogador que eu, como pessoa, gosto muito, gente. Não, não estou pedindo. Ah, porque é um jogador, porque ele é bom de grupo, porque ele gosta do Palmeiras, porque ele é torcedor do Palmeiras, ele deve ficar aqui. Não. A comparação que eu quero fazer é porque não levam o Diogo Barbosa, então. Por que o Vitor Luiz? Quando nós estávamos sem laterais esquerdo, né? Sem laterais assim, porque a gente nunca confiou em Diogo Barbosa muito, né? Eu sempre pedi pra que o Esteve fosse utilizado. E assim, nesse começo de ano, o Esteve não foi utilizado ainda no profissional, então eu pedi muito. Mas com essa possível saída do Vitor Luiz, consecutivamente, o Esteve ficaria como opção. Eu duvido que seria o Diogo Barbosa, né? Até porque a torcida está afadigada e não quer mais saber do Diogo Barbosa. Então, acho que o Esteve estaria mais vez, mais vez, né? Mas eu fico triste pelo Vitor Luiz, que sempre se declarou amor pelo Palmeiras. Ele, como eu disse pra vocês, gosta dele em particular. Talvez ele deixasse um pouquinho a desejar como jogador, né? Às vezes, quando ele veste a camisa, talvez ele sinta um pouquinho o peso da camisa. Não é aquilo que a gente espera de um jogador mesmo. Mas a minha indignação mesmo é porque eles querem levar o Vitor Luiz e não o Diogo Barbosa, né? Então, deixa a opinião de vocês aqui sobre e vamos pro próximo assunto. Bom, gente, o último assunto e não menos importante é sobre o ex-jogador do Palmeiras, o Keno, que ontem estava todo mundo falando sobre. E lógico que eu não poderia deixar de falar sobre isso. Todo mundo sabe que quando o Matos estava no Palmeiras, ele tentou, assim diz ele, né? A repatriação do Keno. E por que o Keno não voltou ao Palmeiras? Bom, segundo o Matos, segundo a assessoria de imprensa, segundo o que saiu na mídia, é que na época era pra ser... Se o Palmeiras quisesse o Keno de volta, teria que pagar cerca de 50 milhões de reais. Só que o Atlético Mineiro está praticamente quase fechado com ele por 17 milhões de reais. quase três vezes menos que o valor que foi oferecido ao Palmeiras. E me fica uma dúvida, um ponto de interrogação. Por quê? É porque era o Palmeiras? Né? Ou por que, por falta de vontade do Alexandre Matos, ele que realmente não quis trazer esse jogador? Tudo bem, gente, não me entendam mal, tá? Eu não estou aqui esperneando, nem falando, nossa, porque eu não tinha que estar no Palmeiras nesse momento, não. Porque nós já temos Rony, nós temos o Du, nós temos o Wesley, nós temos o Bigode, que também joga pelas pontas. Então, nós temos jogadores demais, né? Ali por esse lado. Mas, me deixa indignada, porque na época nós contratamos o Carlos Eduardo, que foi quase o dobro da contratação, que ele está indo para o Atlético e que, assim, segundo o Alexandre Matos, segundo todo mundo que vinculou a notícia, é porque o Keno era muito caro e não poderia voltar ao Palmeiras. Então, me fica a pulga atrás da orelha, oita, porque eu fico me perguntando, não foi, não voltou ao Palmeiras, porque realmente era o Palmeiras, porque tudo para o Palmeiras sai mais caro, porque a gente não tem vez realmente, porque acham que nós temos um patrocinador caro, nós somos o Real Madrid das Américas, nós estamos contratando tudo e todos, essa não é a real, né? Então, por conta disso, eles acham que a gente deveria ter pago 50 milhões pelo Keno, né? E por isso que o Keno não retornou ao Palmeiras? Bom, gente, eu queria saber a opinião de vocês. Confesso que, no fundo, eu fiquei um pouco triste, sim, de saber dessa notícia. Eu gostava muito do Keno, não que eu estivesse pedindo ele nesse momento, ah, não, o Keno tinha que voltar agora para o Palmeiras, não. Então, eu acho que nas pontas nós temos jogadores ali habilidosos, mas se fosse lá no começo do ano, ou até mesmo o ano passado, nós poderíamos sim estar falando sobre o Keno no Palmeiras. Mas fica mesmo essa dúvida, o porquê que ele não voltou ao Palmeiras, já que o Palmeiras já tinha tentado, segundo o nosso dirigente, ex-dirigente, né? O Palmeiras já tinha tentado ir também com o Anderson Baus, parece que o Palmeiras já tentou trazer o Keno de volta. Então, fica mesmo a dúvida por que que ele não voltou ao Palmeiras. É um jogador já que está com uma idade avançada, os números dele, depois da lesão que ele sofreu, não são, nossa, tão favoráveis assim, até pelo que ele fez no Palmeiras. Mas é um jogador habilidoso, tá? Então, assim, talvez tenha sido um pouco da vontade do jogador também, talvez ele não tenha vontade de voltar para o Palmeiras. Não sei ao certo, desejo toda a sorte do mundo para ele, lógico que contra o Palmeiras eu desejo que ele não jogue tão bem, mas é um jogador que eu sempre gostei aqui no Palmeiras. Enfim, gente, eu queria saber a opinião de vocês sobre, eu nem ia comentar sobre isso, mas não tem como deixar de falar, né? E até a Cássia aqui que foi muito defensora do Keno aí nos últimos tempos. Então, eu queria saber a opinião de vocês, deixo a opinião de vocês aqui sobre se vocês concordam que ele tenha quase, está quase, eu vou falar aqui, está assinado com o Atlético, né? Se vocês concordam com a ida dele para o Atlético, vocês acham que ele deveria voltar para o Palmeiras, que ele deveria ficar por lá mesmo? Qual a opinião de vocês sobre todos os assuntos que eu abordei? Queria saber mesmo, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente, muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e avante, palestra!